Agora a gente vai de notícias do setor político, porque ontem, na sessão da Câmara de Vereadores, os servidores administrativos ocuparam novamente o plenário em mais um dia de reivindicações pelo reajuste salarial. Confira. A sessão da Câmara dos Vereadores de Três Lagoas, nesta terça-feira, foi marcada por mais um dia de manifestações dos servidores administrativos da educação. A categoria se mobilizou em plenário pedindo para que participe das negociações com o Poder Executivo sobre a reivindicação salarial, como explica a presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Educação, Maria Diogo. Porque o que a gente quer de fato é a interlocução dos vereadores, do presidente da casa, do líder do prefeito, no sentido de que a gente volte a sentar na mesa de negociação e a gente tente consensuar isso que a categoria está solicitando nesse momento, que traria aí, pelas nossas contas, um impacto aí de R$ 1,6 milhão a R$ 1,7 milhão anual. Não é mensal, anual. Ou seja, é possível, é execuível, tendo em vista que o ano passado, nós sabemos que sobrou R$ 3 milhões do Fundeb do ano passado, que foi reprogramado para esse ano. Além das verbas que estão vindo do Fundeb, além das outras verbas próprias e além de Três Lagoas ter um superávit do ano passado para cá. Ou seja, verbas tem. Os servidores têm solicitado reajuste salarial com valor inicial a partir do salário mínimo, o que não vem sendo praticado pelo município. Atualmente, a remuneração do Administrativo da Educação tem base em R$ 1.281,00, 9% a menos que o salário mínimo atual, que se configura no valor de R$ 1.412,00. A presidente avalia que este fator pode gerar um efeito cascata para outros cargos que compõem a categoria. E se der o reajuste de 4,62, continua ainda abaixo do salário mínimo. Isso traz seríssimas percas salariais, perdas salariais, para os trabalhadores que estão nas letras subsequentes ou que têm nível de formação maior. Porque a partir do momento que você reduz o início de carreira para menos que o salário mínimo, você traz, de uma certa forma, uma irredutibilidade salarial com efeito cascata na carreira. O sindicato afirma que está em tratativas com o Poder Executivo desde o mês de janeiro, mas ainda não obteve respostas. Na última quarta-feira, dia 20 de março, eles fizeram uma paralisação e uma mobilização nas ruas de Três Lagos, reivindicando o aumento salarial. O vereador e presidente da Comissão de Educação na Câmara, Marcos Bazé, afirma que assumiu o papel de intermediar o diálogo entre os servidores e a administração municipal e tem acompanhado o caso. Assumimos essa missão, tivemos já várias reuniões com a diretoria do Sinted, que, diga-se de passagem, nos atenderam super bem, muito cordiais. Estamos fazendo ainda evolução, a comissão ainda já entrou em contato com o Poder Executivo, oficiando, solicitando que possa haver uma reunião e diálogo entre a classe e o Poder Executivo. E isso está se evoluindo aí. Ainda estamos encaminhando, discutindo essas questões. Tem notícias de que os secretários de pastas envolvidas, como a pasta de finanças e a pasta de educação propriamente dita, já estão em diálogo e conversa também sobre as propostas enviadas pelo sindicato. O vereador acredita que deve ser feita uma correção do plano de carreira dos servidores administrativos. O plano de carreiras da educação, onde engloba os profissionais de educação, professores propriamente ditos, que são de sala de aula, esses aí têm um plano. Os administrativos têm um plano de carreira diferenciado e essas disparidades aconteceram justamente devido a esse plano de carreira. Então, eu acho que corrigir, alinhar faz parte de toda a evolução profissional, faz parte de toda a administração. O presidente da Câmara, Cassiano Maia, afirmou que tem tratado sobre essa demanda com o prefeito, Ângelo Guerreiro. Em conversa com o prefeito, a gente colocou à disposição a nossa comissão, ele achou de forma muito bacana e razoável a gente colocar a representação do nosso legislativo junto à mesa de negociação, para que a gente consiga entender os dois lados, consiga entender as demandas da classe, as dificuldades do executivo, para que a gente consiga ter aí esse ponto de equilíbrio que é importante quando tem uma negociação. Tenho certeza que os vereadores vão ter aí um bom resultado e que quem vai ganhar vai ser o município. O sindicato encaminhou um ofício à prefeitura pedindo uma reunião para debater o reajuste, mas ainda não obteve retorno. Os servidores devem se reunir em mais uma assembleia na próxima semana para tratar sobre os avanços da mobilização.